Hoje eu estou aqui para falar de um vinhedo que eu fui conhecer a menos de uma hora da minha casa. Eu nunca imaginei isso, uvas viníferas pertinho assim, menos de uma hora, 80 quilômetros, 70 quilômetros, 60 quilômetros. Eu fui para Jundiaí visitar a casa de piso. Ele faz vinhos com o Tempranilho, com o Sirrá, com o Cabernet Franc, agora ele plantou o Grenache. Vamos dar uma olhada no vídeo. Na verdade a gente tem a Sirrá, que é a primeira, e de dois anos para cá a gente começou com a Cabernet Franc, com a Grenache e com a Tempranilo. E agora em agosto eu estou plantando a Murvedre, que também é o GSM, é o corte bem tradicional. Agora, onde a gente vai chegar, só Deus sabe, porque isso aí funciona na França, no Rony. Aqui eu não sei o que vai ser. E todos os cafés também? Sim, café é o batam vermelho, processo natural, secada à sombra, colhido à mão. E cuidado com muito cuidado e carinho. Isso aqui é um batam vermelho, peneira 17. Foi feita uma torra só de teste mesmo, para a gente identificar o perfil de torra e identificar as origens do café. Então esse processo que é feito, o café junto com as uvas, fez que se origine um dos cafés especiais únicos na região de Jundiaí. E quando você resolveu plantar uva para fazer vinho? De verdade a gente fez, eu me aposentei em 2005, eu sou engenheiro. A gente queria, eu vim do Rio de Janeiro. Existia essa propriedade aqui, abandonada, propriedade de família da minha esposa. Ela estava meio, era uma antiga produção de uva niágara, que é comum aqui em Jundiaí. Sim. A gente já bebia vinho, já se interessava por vinho, já de um certo tempo. A gente foi buscar orientação para plantar uva fina. Eu fiz um curso de vinificação em 2006. Antes disso, eu já tinha feito alguns cursos na ABS Rio. Curso de sommelier, vamos dizer assim. Porque esse mundo de vinho é um buraco sem fundo, né? Porque você entra nele e vai... Você não sai mais. Cada dia tem coisa nova. A capacidade da gente criar novas experiências é imensa. O vinho, ele propicia muita criatividade. Com certeza. Ele é de uma riqueza fantástica. E como a nossa produção não é comercial, a gente pode arriscar bem ele e a gente arrisca. É, isso que é bom. Já existe em todo o estado de São Paulo ou a região sudeste, esse anseio de produzir vinho de uva fina. Porque justamente é o que a gente está vendo hoje. O dia super ensolarado, a noite fria e seco. É a condição da Europa, do Hemisfério Norte. Então a gente tem essa condição só nessa época. Na minha cabeça, o que interessa é gente. Se eu tivesse uma bela plantação de banana aqui, banana sofisticada, que vai para o esterol e tal, você não vinha aqui. Agora, se tem uva, o cara vem. Então eu sempre falo isso, eu já recebi gente de vários lugares do mundo para ver a minha pequena propriedade. Inglês, francês, italiano. Então, o cara não vinha aqui para ver pé de pêssego. E eles não conhecem essa dupla poda, né? É, isso é novo, né? Se quiser ajuda. Eu estou maravilhado com uma espécie que é a Vionier. Muito legal. Você gosta de vinho do Rony, né? É. De onde você vende esses vinhos? De verdade, eu vendo aqui, minha produção é muito pequena. Eu vendo na propriedade e de verdade a minha ideia não é venda de vinho. Eu ofereço degustações e o valor do vinho entra embutido ali e facilita em alguns aspectos. Eu trabalho com essa cobertura com filme plástico para tentar minimizar o uso de agrotóxicos. Mas algum eu aplico. Essa aqui é a Cabernet Francs. É a primeira produção para valer. Tem dois anos de vida. Acho que aqui embaixo está legal, viu? Isso tudo eu tenho que fechar. Ela começou a pintar os passarinhos. Aqui está bem ralhado porque tinha essa árvore aqui que eu precisei tirar. Os passarinhos, hein? Ah, não. O Fabiá é um comedor de uva, viu? A gente tem que, olha lá, essa é a templaninha. Ela te dá um vinho legal. Isso como hobby, essa pequena quantidade que eu tenho, tudo bem. Agora, montar uma propriedade grande com isso, a gente tem lá as nossas dúvidas. A gente se distrai bem agora. Aqui é um outro esquema porque esse é a Cabernet Francs também, mas ela é mais novinha, esse aí. Esse é o primeiro ano que dá. Então eu pus saquinho e ficou mais fácil, porque é mais rarificado. De galéia, a gente pesa a uva lá, aquela balança antiga. A gente joga os cachos aqui e gira a manivela e os grãos vão caindo aqui embaixo. É a desengassadeira. É, a desengassadeira, ela tem uma batagem que ela praticamente não quebra, os grãos ficam intactos. No caso do vinho tinto, eu já normalmente, eu já faço ela sem quebrar o bago. O vinho branco e rosê, eu quebro o bago. Também é manual, cai nessa outra caixa aqui. Eu quebro o bago, cai aqui e daqui vem para a prensa. Isso aqui é uma prensinha manual, bem ciclória. É um estilo bem antigo. É, é um estilo bem antigo. Daí daqui eu extraio o mosco. Esse mosco vem para essas planilhas aqui, para essa geladeira. É um freezer tradicional, mas trabalhando como geladeira. E faço a deburbagem. Aqui é um pequeno laboratóriozinho, para fazer as análises mais básicas. Isso aqui é um destilador. Mas isso está em implantação ainda. A gente ainda contrata boa parte dessas análises. E daí a gente vem para a cama frigorífica. Uma cama também. A gente trabalha mais ou menos com 18 graus, em torno disso, 16 a 18. E é essa a proporção da nossa vinificação. Isso aqui são vinhos que estão... Isso aqui, no caso, é vioner. E são vinhos agora dessa estação. Aqui o sobreão lá. Essas ruas eu não tenho. São de um amigo. Que ele traz para eu vinificar. Ele tem as ruas e não tem a catina. Então eu faço. E esse é o processo já de... Já de limpeza, vamos dizer. Ela acabou a fermentação. E aí os vinhos vão... Decantando. Decantando. E basicamente... A gente não filtra os vinhos. Eu não tenho filtra. A fermentação dos espumantes, a gente faz uma temperatura um pouco menor. Ele faz aqui dentro. Dentro dessa geladeirinha. Aqui nessa sala, a gente tem uma outra prensa. Essa prensa já é uma prensa relativamente... É uma prensa hidráulica. Aqui dentro tem um êmbolo de borracha. E a gente bombeia água. Esse êmbolo pressiona as ruas e suavemente a gente extrai o mostro. Aqui são os tampos para a fermentação do vinho tinto. E ele não é hermeticamente fechado. Agora, isso aqui a gente usa há pouquíssimo. São os primeiros dez dias que a gente usa isso aqui. Aqui é onde a gente faz... O engarrafamento. O engarrafamento. Aqui é onde a gente mexe com o vasilhame. E guarda alguns vinhos aqui para consumo, etc. As pessoas normalmente chegam até nós por causa do vinho. E do cuidado com as uvas, claro, que o seu Antônio tem. Mas isso aqui é realmente uma arca de noé das frutas. Eu costumo chamar. A gente tem mais de 100 tipos de frutas aqui no quintal. E todas essas frutas viram coisas super legais. A Bete faz geleias com as frutas. A gente tem um mel super bacana. Porque como a gente tem muitas frutíferas. Então as nossas abelinhas tem um banquete de flores de frutíferas aqui. Né? Essa aqui é do nosso quintal também. Nosso pecã. Tem hibisco que desidrata tudo do quintal do hibisco. A gente faz para chá. Faz geleia. Faz doce. Calda. Um suco de uva incrível. Esse aqui é o nosso suco super concentrado de maracujá. E é isso. A gente tem assim uma oportunidade de oferecer para as pessoas acompanharem o vinho. Praticamente tudo que a gente tem aqui no quintal. Esse é o Sirá. Esse é o Sirá. Cor bonita, hein? Esse é o José do Sirá. E quantos vinhos você faz diferente? Olha, tem bastante, viu? Eu acredito. Vai experimentando. Ah, não. Sempre... Os amigos vão trazendo uvas aí e a gente vai fazendo. A gente vai tentando e busca inovar alguma coisa. A gente tenta conhecer a qualidade do que a gente faz. Pessoas como você que vem aqui, a gente sempre colhe. A gente cultiva essas opiniões, essas ideias e vai tentando acertar. Cada vinho aí é um filho. É um filho. Você faz experiência. O grande drama que eu tive, um cara veio aqui, tem uma pequena loja de vinho aqui em Jundiaí. E eu embalei o vinho bonitinho e tal. Pus na caixinha. Fui levar. Cheguei lá, a moça que me atendeu, falou, vim trazer o vinho que o senhor lá me pediu. E tá aqui. Ela falou, não, põe aí no chão. Eu nunca voltei lá pra entregar vinho. Falei, não, como o meu vinho vai pôr no chão? Não, não. Faz três anos que eu tô trabalhando com esse raio de vinho. Como é que eu tô com a rada? O meu vinho no chão. Parece que é o quê? Batata. E mais, passou uns tempos. Eu fui lá na prateleira, recentemente. Falei, tem vinho meu. Eita, fui lá e comprei tudo. Trouxe aqui. Pagou o lucro dele. Paguei. E qual que é teu preferido? Ah, olha esse si-raio, é bom, é muito bom. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.